Olá, Pet Lovers! Eu sou a Carol Barros, a Pet Lady, e no vídeo de hoje eu vou fazer mais um quadro Pet Lady Responde, e dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre gatos passeando de peitoral. Vem comigo! Pet Lovers, antes da gente ir para a pergunta do seguidor e para as dicas que eu vou dar, eu quero te pedir para você já deixar seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no meu canal. O canal está crescendo muito e eu quero que você esteja junto comigo nesse crescimento. Ah, e lembra sempre de ativar o sininho, que aí você fica por dentro de tudo que eu posto aqui. A pergunta de hoje é do Yuri Matias. Ele é um seguidor aqui no canal e ele fez essa pergunta em um dos vídeos. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que você queira, dicas, um esclarecimento maior, você pode deixar aqui no vídeo ou então me mandar no e-mail carolina.thepetlady.com.br ou então lá no meu Instagram, que é arroba.thepetlady.bh, que eu respondo aqui no Pet Lady Responde. E a pergunta do Yuri é a seguinte. Tem dicas para o gato gostar de coleira peitoral para passeio? Eu tenho tentado associar a coisas positivas, por exemplo, deixar sair sozinho numa área aberta, sem acesso à rua e também petiscos. Quando ele está interessado em alguma coisa, ele esquece da coleira e anda e corre normal. Mas se ele lembra dela, aí ele deita. Ele tem 4 meses. Eu pensei em deixar o peitoral 24 horas para se acostumar, mas não sei se é pior. Bom, Yuri, a sua pergunta é ótima. Esse tema sobre gatos que andam de peitoral, que passeiam fora de casa e tudo, é um tema que sempre gera muitas dúvidas e muitas perguntas, então é um tema maravilhoso para a gente debater aqui. E também é um tema que gera respostas muito apaixonadas, do tipo Ah, é ótimo o gato sair para passear, ou então você nunca deve deixar seu gato passear de coleira. Bom, eu acho que a gente tem que pensar sempre no equilíbrio, tá bom? Vocês já sabem que eu sou totalmente contra as voltinhas do gato aí sozinho, os passeios dele sozinho, porque isso é perigoso. Mas eu acho que pode ser legal sim passear de coleira, de peitoral com seu gatinho. Para responder a pergunta do Yuri, eu quero voltar uns passos atrás. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando a gente pensa em levar o gatinho para passear e dar uma volta com o gatinho é a seguinte, o meu gato quer passear? Essa é a pergunta chave para toda essa questão. E por que ela é tão importante? Porque eu posso te falar que assim, 90% dos gatos não querem passear de coleira. Não é uma atividade que é comum para os gatos. Assim, tem alguns gatos que vão curtir, que são uma exceção, mas muitos gatos não vão curtir. Porque isso tira deles o domínio do território, eles ficam inseguros, eles ficam com medo, enfim, de estar fora da casa deles. Mas se você acha que o seu gatinho é um candidato bom para sair para passear, para dar uma volta, ainda mais ele sendo tão filhotinho, é uma época boa de você adaptar ele com uma coleira peitoral para sair, então tem algumas dicas que a gente pode testar sim. Para dar certo, sair de coleira com gatinho, tem duas palavrinhas chave, que são paciência e determinação. Paciência, porque tudo com gato é devagar, gente. Não dá para apressar as etapas, não dá para forçar nada, tem que ser devagar no tempo deles. E determinação, porque não é fácil. A maioria dos gatinhos não vai curtir o peitoral de primeira, você vai ter que ir bem de pouquinho, testar em um lugar, testar em outro lugar, ver, voltar e tudo até dar certo. Uma coisa muito legal que o Yuri, que é quem mandou a pergunta, disse, é que o gatinho dele é bem novinho, ele tem quatro meses e eles já estão fazendo essa adaptação. Então é isso mesmo, Yuri, vai fazendo desde novinho mesmo. Quanto mais cedo a gente começa, mais fácil é. O gato depois de adulto, ele realmente é mais resistente a mudanças e a novidades. O gatinho filhote, ele tem uma tendência bem maior a se adaptar a essas coisas muito diferentes. Para dar certo, sair com o gatinho, você precisa de ter um equipamento adequado. Ou seja, um peitoral para gatos. Não serve peitoral de cachorro, galera, porque o corpo do gato é diferente do corpo do cachorro. O gato, ele geralmente tem um corpinho muito mais alongado, ele tem o peitoral diferente, enfim, tudo é diferente. A coleira tem que ser super levinha para não incomodar ele, ele é mais sensível do que o cão. Então tem várias marcas de coleiras, que, enfim, são marcas inclusivas de produtos para cachorro, que agora já tem uma linha exclusiva para gatinhos. Então não vale a gente ficar misturando uma coisa com a outra. Outra coisa muito legal que o Yuri diz que já está fazendo, é essa combinação muito boa de dessensibilização com associação positiva. O que é dessensibilização? Ele está deixando o gatinho dele com o peitoral dentro de casa. Isso é muito legal, Yuri, pode deixar mesmo. Geralmente, os gatos, eles sentem um incômodo, principalmente na parte das costas, com o peitoral. Então, é interessante você acostumar o seu gatinho a ser tocado nessa área. Você pode, inclusive, fazer carinho, ou usar algum objeto com uma argolinha para tocar ele ali, ou um lápis que fique encostando ele nas costas dele, enquanto você dá um petisquinho gostoso, que é uma associação mega positiva para ele. Outra coisa que você comentou que já está fazendo, e aí eu incentivo que você continue a fazer, é deixar ele de peitoral e brincar muito com ele. Até ele se acostumar com aquilo no corpo dele, aquilo não ser mais um incômodo, não ser mais uma coisa que está privando ele de ter a movimentação natural, e ele brincar normalmente, além de deixar o cheirinho dele naquele peitoral. Outra coisa super importante. Quando você for sair com o seu gatinho a primeira vez, o ambiente tem que ser extremamente controlado. Vou te dar um exemplo. Se você mora num prédio, não tente sair com o seu gatinho a primeira vez já direto na rua. Saia primeiro com ele ali no corredor do seu apartamento, sabe? No hall do elevador, por exemplo. Coloque o peitoral, coloque a guia presa no peitoral dele, e dê uma voltinha ali no corredor, só para ver como que ele se sente. E volta para casa. Sempre que vocês voltarem para casa e der tudo certo, você pode agradá-lo com petiscos ou com um sachê que ele goste muito, por exemplo. E aí você vai aumentando esse desafio, esse território aos poucos. Na próxima vez, vá até, por exemplo, o vão da escada com o seu gatinho. Na próxima vez, você desce as escadas com ele. Até você conseguir, por exemplo, ir no jardim do prédio, se for possível no seu prédio. Não vá direto para a rua, porque para ele pode ser demais. Vá de pouquinho em pouquinho. Lembra, com gato a gente tem que ter muita paciência. Foi a primeira coisa que eu falei. É de pouquinho em pouquinho. Uma outra dica que eu gosto também nesse sentido, é quando você for sair com o seu gatinho, se você não estiver ainda muito segura de que está super dando certo, leve a caixa de transporte dele. Porque no momento que você perceber que ele não está legal, que ele está desconfortável naquele ambiente, enfim, que apareceu um cachorro, por exemplo, você já enfia seu gatinho ali na caixa de transporte e volta para casa. Sem correr o risco que ele fique muito nervoso, enfim. Outra coisa super importante para o gatinho que sai para passear de peitoral com o tutor. E aí, em termos de saúde, ele tem que estar com o vermífago em dia e com antipulgas também em dia. Porque ele pode trazer bichinhos para casa também. Igual a gente faz com o cachorrinho, que a gente tem que dar o antipulgas e dar os vermífagos e o tratamento para carrapato, a mesma coisa tem que ser feita com o gato. E aí você precisa conversar com o médico veterinário que cuida do seu bichinho. E aí a minha última dica é você respeitar o seu gatinho. E o que eu estou dizendo aqui? Vou te dar um exemplo. Aqui em casa temos os dois opostos. O Delber aprendeu a sair de coleira, gosta de passear, a gente morava num outro prédio que ele adorava sair, enfim. O Floriano é só a gente abrir a porta que ele se esconde. Ele tem pavor de sair de casa. Então, se o seu gatinho não gosta de sair de casa, não adianta você forçar. Porque isso vai ser um estresse horroroso para ele. Isso não vai ser prazeroso, isso não vai ser legal, não vai ser uma atividade divertida para ninguém. Então não faz sentido você forçar essa situação. É isso, Pet Lovers. Chegamos ao final de mais um Pet Lady Responde. E, na verdade, eu acho que ainda tem muita coisa para falar aí sobre passeios com gatos. Que não é um tema tão simples de ser abordado, até porque é bem novo, né? A pergunta do Yuri veio em boa hora para trazer esse assunto aqui para vocês. E comenta aqui embaixo também se o seu gatinho gosta de passear, se você já tentou, o que você acha disso também. Conta pra gente como que é aí na sua casa. E é isso, Pet Lovers. Um beijão para vocês e até a próxima. Um beijão para vocês.